Olá pessoal, hoje é domingo, fizemos aqui uma pausa das nossas atividades, aqui uma vista do bairro de Santa Teresinha, a gente vê ali lá no fundo a pedra do baú, aqui tem um, olha, ampliar um pouquinho mais, olha os chorões aqui, tá vendo? Parece um coração aqui, e agora o vento está, tá vendo? Dando a sua presença aqui, o vento está, esse vento de final de tarde, sol, os IPs começaram a florescer, acabei de ver aqui um IP branco, aqui na Praça Ponto Zero da cidade, praça onde está a igreja Nossa Senhora Rosário, que é a primeira igreja aqui da cidade, como eu falei lá no fundo a pedra do baú, vamos ver, tá vendo? Essa é a tranquilidade aqui das montanhas, mas vamos lá, vamos prosseguir aí com a nossa missão, procurando cumprir o dever de cada dia, tudo pela graça de Deus, a gente pede a Deus que nos ajude a corresponder, corresponder a tudo que Ele nos oferece a cada dia, procurando dar o melhor de si, dentro das nossas atividades. Até amanhã, a gente continua com as nossas lives, se Deus quiser, às 21 horas, vamos prosseguir aí, com essa nossa conversa aqui, pelo canal. Meus amigos, até amanhã, se Deus quiser.